No tocante a classes de palavras, então a proposta aqui é classes de palavras, classes gramaticais, em qual alternativa abaixo o termo destacado em maiúscula está classificado, olha aqui, corretamente em parênteses. Então, os passos que foram dados aí, primeiro você avaliou que é uma questão sobre o tema classe de palavras, classes gramaticais, e você vai observar a opção em que a classe está mencionada corretamente. Vamos que vamos. Fazer de conta que tudo está bem quando... Isso é verdade. Vou destacar aqui a palavra quando. A palavra quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Ela expressa a ideia de tempo. Então, aqui é uma conjunção que exprime circunstâncias de temporalidade. Ok, ok. A opção A está ok a princípio. Mas eu não quero fechar aqui não, gente. Eu quero relembrar vocês, aproveitar esse momento e relembrar vocês um pouquinho de classe gramatical. Olha só, vou mudar a cor. Sempre lutando para preservar tudo o que é importante. Esse O aqui é mencionado como artigo definido. Só que não. Vejam só. Sempre lutando para preservar tudo aquilo. O que é importante. Este O aqui, que vem antecedendo o quê? Ele vai ser um pronome demonstrativo. Vejam só. Vejam só que eu posso substituir, inclusive, por aquilo. Então, sempre lutando para preservar tudo o que... Ou seja, tudo aquilo que é importante. Então, esse O é um pronome demonstrativo. Grava isso, hein? Esse O que vem antecedendo o quê? Esse O que vem antecedendo o quê? E pode ser substituído por aquilo? Ele será um pronome demonstrativo. Grava isso, isso cai muito na prova da IALP. Grave isso, hein? Por gentileza. Então, por isso que não é a opção B. Na opção C. Sempre que fosse necessário. Necessário não é substantivo. É adjetivo. Então, por isso que não é a opção C. Sorrir às pessoas que não gostam de mim. Min, pronome demonstrativo, não. Min é pronome pessoal, oblíquo, tônico. Pronome pessoal, oblíquo, tônico. Sorrir quando o que mais desejo é gritar. Olha aqui, cuidado com a palavra desejo. Sorrir quando o que eu desejo, eu mais desejo. Percebeu aqui? Eu, o que eu mais desejo. Então, esse desejo aqui não é substantivo, mas sim verbo. É o verbo desejar conjugado na primeira pessoa do singular. Logo, confirmada a opção A. Quem sai na frente, bebe a água mais limpa. Legal? Então, olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de matemática básica. Aqui você não está sozinho. Aqui é do básico ao avançado. Ah, Marcão, tenho muita dificuldade. Então, você vai começar pelo módulo de matemática básica. Está tudo lá bonitinho para você. Tá? Depois, você vai levar o curso de matemática para PMPE, com foco no último edital. E, a surpresa, você vai levar também um curso de português focado na PMPE. Tá legal? Um curso completinho. E, como eu venho falando nas aulas, você não está sozinho. Aqui no MPP, ninguém fica para trás. Toda aula, você terá acesso ao suporte. Tira a dúvida do aluno, que fica abaixo de cada aula. E mais três bônus. Pô, tem bônus, Marcão? Tem. Bônus 1. Um e-book. Galera que gosta de e-book. Um e-book de matemática com 232 questões. Bônus 2. 10 simulados com questões comentadas. E, bônus 3, cronograma da PMPE. Também, essa é uma novidade. Então, agora, é tudo no padrão. Você tem um cronograma, você tem um guia. E, nesse cronograma, você vai ter um GPS dentro do site. Para delinear ali o caminho da vitória. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí, a quantia de padaria. Se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas, hoje, você está levando isso de 1.359 por apenas 12 de 33,76. Então, você pode parcelar esse curso em até 12 de 33,76. Ou à vista no valor de 3,27. Perdão. Ou à vista no valor de 3,27. É isso mesmo. Tá legal? Ou à vista no valor de 327.